Se eu dependesse dessa mídia aqui, eu estava enterrado há muito tempo Se eu dependesse de grande parte dessa mídia aqui, o Brasil estava enterrado há muito tempo Já pera um pouquinho de cada vez, pera aí, fala aqui Presidente, eu sou de Sinop, no Mato Grosso Dago um abraço do Gilberto Catani e dos assentados do estado de Mato Grosso O Itabã está aqui, precisamos muito, presidente Pessoal, vamos lá, jogo rápido aqui, só vou falar uma coisa e vou embora Manchete da Folha de São Paulo de hoje Porca! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro Que imprensa canalha Folha de São Paulo Canalha e elogio para a Folha de São Paulo O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar Por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal Nem eu, nem meus filhos, zero Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo Dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF Ele vai sair de superintendência, da superintendência São 27 superintendentes do Brasil Para ser diretor executivo E aí eu estou trocando ele Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal Eu estou tendo influência Isso é uma patifaria É uma patifaria Folha de... Cala a boca, não te perguntei nada Folha de São Paulo Folha de São Paulo Um jornal patife e mentiroso Está saindo... Cala a boca, cala a boca Está saindo de lá Para ser diretor executivo A convite do atual, do atual diretor-geral Não interfere em nada Se ele for desafeto meu E se eu tivesse ingerência na PF Ele não iria para lá É a mensagem que vocês dão Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro E...